Fazer canção todo dia Um canto novo cantar É Deus que nos dá a vida Sabe aonde tudo vai dar Viver é seguir caminho Sem nunca desesperar Assim como um passarinho Levando a vida a cantar Nos dias claros, nos dias escuros Pelos arboredos, por cima dos muros Além do passado, presente, futuro Além do passado, presente Fazer canção todo dia Um canto novo cantar É Deus que nos dá a vida Sabe aonde tudo vai dar Nos dias claros, nos dias escuros Pelos arboredos, por cima dos muros Além do passado, presente, futuro Além do passado, presente, futuro Música 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 Música